Fala, loucos, por Jesus! Chegamos de novo aqui no canal, diretamente do quartinho de oração, e hoje eu quero falar sobre entre a religiosidade e a libertinagem. Eu percebo que hoje as pessoas vivem em extremos. Todo mundo hoje é extremo. Ou a pessoa está extremamente triste, ou está extremamente alegre, ou ela está extremamente espiritual, vendo o demônio e vendo o anjo em tudo, ou ela está extremamente carnal, ou a pessoa está extremamente preocupada com o que pensam dela, ou está extremamente nem aí pra isso. As pessoas não sabem viver no meio. As pessoas não sabem ter equilíbrio. E uma das áreas que as pessoas menos sabem ter equilíbrio é entre religiosidade e libertinagem. O que é religiosidade? É aquela pessoa cheia de regrinhas, ela vê demônio em tudo, e ela tem uma série de rituazinhos que ela pratica pra conquistar o favor de Deus, e ela é toda regrada, religiosa, ela faz uma oraçãozinha pra bater ponto, ela pega na Biblinha pra bater ponto, ela não tem vida no relacionamento dela com Deus, só tem rituais. É os fariseus, eles faziam simplesmente para serem vistos pelos homens. É assim que eles viviam. Então, ou a gente tem hoje as pessoas religiosas, ou nós temos do outro lado o que é? As pessoas libertinas. O que é a pessoa libertina? Tudo pode, eu bebo o que eu quiser, eu vou na festa que eu quiser, eu transo com quem eu quiser, eu vejo o que eu quiser na internet, eu ouço música de onde eu quiser, eu não estou nem aí pra nada. E as pessoas vivem assim, inclusive os crentes. ou são ultra, mega, hiper, religiosos e fechados, ou são ultra, mega, hiper, libertinos. Não é assim. Nenhum nem outro. E a gente vê exatamente nesses dois o quê? A religiosidade é o filho mais velho. E a libertinagem é o filho pródigo. Deus não... Interessante na parábola do filho pródigo que Deus estava tentando trazer os dois pro meio. O que é o meio, gente? Um relacionamento onde você pratica rituais religiosos, mas com vida. onde você entende que tem coisas que são proibidas, mas você não vive só de regrinhas. Jesus quer que a gente tenha um relacionamento vivo e real com ele. Nós temos que viver uma vida equilibrada. Não é tudo pode e nem tudo é proibido. Não. Nós temos que entender isso e pedir o Espírito Santo que nos dê equilíbrio pra vivermos no meio. Nem sermos libertinos, nem sermos religiosos. Deus quer que a gente tenha uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida solta. Cristo nos libertou para ele mesmo. Quem sabe você está me assistindo e você é essa pessoa toda presa, toda travada. É, se você vivesse nos dias de Jesus, seria um fariseu. Ou quem sabe você é o contrário. Pra você tudo pode, tá tudo bem. Não, nada é pecado, nada, tá tudo bom. Não, também não. Equilíbrio. Deus quer dar pra gente hoje equilíbrio pra que a gente possa segui-lo e amá-lo no meio de um relacionamento real. E não praticando regrinhas pra ver se essas regrinhas um dia vão conquistar o coração de Deus. E nem também sendo um maluco que faz de tudo. Ah não, Deus já me perdoou, eu posso pecar o tanto que eu quiser. Não, também não. Pai, eu abençoo cada pessoa que me assiste e eu te peço, traz a gente pro meio. Dá pra gente o equilíbrio. Faz a gente viver esse relacionamento lindo com o Senhor. Um relacionamento real. Não baseado em regrinhas, nem baseado em tudo pode. Ajuda-nos. Ajuda-nos a vivermos uma vida que glorifica o teu nome. Eu oro e abençoo cada um. E eu repreendo esse espírito de religiosidade e de libertinagem. Em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, manda esse vídeo pra todos que você ama. Passa na loja do Lucinho, gente, e adquira esse livro aqui, olha. É fantástico. O Papado e o Dogma de Maria. As duas maiores doutrinas do catolicismo é esse aqui, o Papado e a História de Maria. E o pastor Hernandes Dias Lopes destrincha isso de uma forma maravilhosa. Você vai curtir demais esse livro. Tem também camiseta, essa daqui, em vez de Adidas, adore, né? Passa lá na loja do lucinho.com.br, compra lá o que você quiser. E nas compras acima de R$ 170,00, o frete é grátis pra todo o Brasil. Também acessa o site viajacomlucinho.com.br pra você ver as nossas caravanas pra Israel e você se inscrever nelas e vir com a gente pra Terra Santa. Deus te abençoe. Não tem nem 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 Obrigado.